Deixa eu chamar o pessoal de Campo Grande, o Matheus, já que nós estamos falando de perspectiva, porque ele chega para falar justamente aí de uma das vontades dos brasileiros, que é de viajar. Bom dia, Matheus! Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Júlio é mês de férias escolares, né, Israel? Então, muitas famílias aí se programam para viajar nesse período do ano. E é sempre importante tomar uma série de cuidados para que essa viagem seja segura e que tudo dê certo. E para quem vai viajar de ônibus, a Agência Estadual de Regulação, a AGMs, oferece uma ferramenta interessante, o aplicativo MS Trip. A ideia é facilitar o planejamento da viagem. Então, o app reúne todos os operadores legalizados e o usuário pode pesquisar por linhas e horários dos ônibus e até mesmo acessar links para páginas de venda de passagem de algumas empresas, desde que esse serviço online esteja disponível. Fica a dica, então, para quem vai pegar a estrada, até porque é sempre bom se planejar com antecedência na Israel. Então, o aplicativo MS Trip já está disponível aí nas lojas de aplicativos. Bem simples e ajuda muito nesse planejamento. Mas nem sempre a família toda pode viajar. Agora, nas férias escolares, também aumenta o número de pedidos de autorização de viagem para crianças e adolescentes. Agora, digitais, as autorizações eletrônicas de viagem, nacionais e internacionais, de jovens com menos de 16 anos, desacompanhadas por pelo menos um dos pais, atingiram o recorde de solicitações nos cartórios de notas de Mato Grosso do Sul nos primeiros seis meses do ano. Os números do primeiro semestre de 2024 mostram um crescimento de 7% na procura do ato em relação ao mesmo período de 2023 e de 340% em relação ao primeiro semestre de 2022. Período, então, aí, férias, as pessoas buscam viajar, mesmo que a família toda não consiga ir na Israel. Muita gente ainda quer dar um jeitinho aí de pegar a estrada. Muita gente ainda quer dar um jeitinho.